Ah, mas apostar no Marinho é fácil. Todo mundo tá ganhando no Cardano. Apostando no Marinho é fácil. Ah, eu tô feliz. Desde pequeno foi o que eu sempre sonhei. Minha família é uma grande parte de acertista. Vou aproveitar agora e mandar um abraço pro meu vô, pro meu pai, pro meu tio, pra todo mundo. É o Novo Domingos. É o futebol tá acabando. Respeito, capitão. Futebol, Pássio. Futebol tá acabando, capitão. Gilganil, pega a água pra mim lá. O Santos é grande, rapaziada. Ele é aqui dentro e manda a gente. Então a gente vai entrar lá dentro e vamos representar essa camisa. Valeu, rapaziada. Vamos pra cima. Oh, vamos. Oh, isso eatininho. Oh, isso eatininho. Ah, meu Deus. Obrigado. Eu estou feliz, desde pequeno foi o que eu sempre sonhei, minha família é uma grande parte de ser artista, vou aproveitar agora e mandar um abraço pro meu vô, pro meu pai, pro meu tio, pra todo mundo, e estou feliz demais, é uma emoção que eu não tenho palavras pra descrever o que estou sentindo, só gratidão, agradecer muito a Deus, todo mundo que me ajudou a chegar até aqui, e agora é aproveitar essa oportunidade. E pra chegar até aqui você teve que passar pelo trote da molecada aí, te incomodou isso? Não, foi tranquilo, faz parte, estou feliz demais, é uma partida do processo e é bom demais, é bom que todo mundo se fala, é como se eu tivesse integrado, mas o grupo foi legal, eu gostei. É o novo Domingos, é o Domingos da Vila. É o Domingos? A rapaziada que usou a eles ou ele de mongo. Fala aí, Léo. Ei, Lourenço. Chama de irmão que perde a alegria. Ele é grande, é o Bobão. Porém, vai chamar de grandão Bobão lá, vai. Futebol tá acabando. Respeita o capitão. Futebol, pato, futebol tá acabando, capitão. Tio Ganil, pega a água pra mim lá. E não, pato, você concorda com isso? Você concorda? Matou, vai pegar a água pra mim lá. Ele já agameu, pô, ele já agameu, já trocou a hora ali. Pega a água lá. Pega a água pra mim lá. Tem que beber água lá, pô. Ei, vai pegar a água lá. Imagina se o Lucão tivesse aqui, o Lucão. Ei, vai pegar a água pra mim lá. Ei, vai pegar a água lá. Traga uma água aqui. Né, Pituga, primeira vez capitão. Uma honra pra mim, né? Podendo vestir a faixa de ser capitão do Santos. É uma oportunidade única aí. Espero honrar, como eu venho honrando esse manco. Espera aí, Salah. Espera aí, Pati! Calma aí, pra fora! Aplausos 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 Vamos, rapaziada. Vamos! Bora, 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 bora! Vamos, bora, bora! Vai fazer um grande jogo hoje, rapaziada Bora, bora Vamos competir, vamos competir Mas tem que entrar ligado, entrar mil por hora Bola parada, sabendo o que ele faz a jogada, fica ligado Atento em cada jogadinha dele Não toma cartão de graça pra depois ele tirar o corpo da bola O Messi termina em bolso Se for pra perder, eu vou expulsar do lado de lá, assim hoje não Isso aí, isso aí O Messi termina com o onze É, com o seu mesmo filho, com esse povo O que manda é a gente, caralho Estamos jogando em casa e os caras não vão entrar aqui, não vão bagunçar com o lado de dentro não Todo mundo aqui é homem, a oportunidade tá sendo dada e vamos procurar aproveitar Porque o Santos é grande, rapaziada, e aqui dentro manda a gente Então a gente vai entrar lá dentro e vamos representar essa camisa, valeu rapaziada, vamos pra cima A gente vai entrar aqui, vamos né, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Abertura Vamos! Aplausos 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 Aplausos